Música O Dia Internacional do Cooperativismo é celebrado anualmente no primeiro sábado de julho. Em 2021, o Dia C, como é chamado, foi realizado no dia 3 de julho. Para celebrar a data, cooperativas do Vale do Rio Pardo foram convidadas pela equipe da Unidade de Cooperativismo da EMATER de Santa Cruz do Sul, vinculada à Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, a desenvolverem ações sociais nos seus municípios. E como a gente não podia deixar essa data passar em branco e também a gente não podia fazer aquela muita aglomeração, o que a gente fez? A gente acabou fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos, que esses alimentos foram repassados para o gabinete da primeira dama com destino a duas entidades do município, a Casa de Acolhimento aqui do município e o Asilo Lar Novo Horizonte também aqui do município de Venancio Alves. A gente intensificou a nossa campanha nas últimas duas semanas. Fizemos uma caixinha de coleta, onde nós, a diretoria, estávamos presente lá no nosso espaço da feira, convidando todos os nossos clientes a contribuírem, que deixassem o seu troquinho na caixa, quem pudesse, e aí no dia do cooperativismo a gente ia pegar esse dinheiro, esse valor, a gente ia abrir a caixinha, pegar todo esse valor e reverter ele em alimentos dos nossos associados, dos nossos feirantes e fazer essa doação. E por nossa surpresa, a gente foi muito bem na nossa arrecadação, a gente arrecadou bastante coisa, bastante dos nossos clientes contribuíram com nós. Então, assim, posso dizer que foi muito satisfatório para nós, como diretoria da Coprova, a gente arrecadou vários tipos de alimentos, alimentos perecíveis, alimentos não perecíveis, e para nossa surpresa, até agasalhos como cobertas e cobertores eles nos doaram. Na região do Alto Uruguai também foram realizadas ações para comemorar o Dia do Cooperativismo. O Dia do Cooperativismo do Alto Uruguai reúne-se desde 2012 para montar estratégias para ajuda para a comunidade. A partir do ano 2016, o dia foi intensificado e durante o ano a gente faz vários eventos. Um deles é o que está acontecendo hoje no Dia Internacional do Cooperativismo, o que a gente visa para adecadar alimentos, para a doação para a comunidade, para as pessoas necessitadas. E visa justamente a contribuição das cooperativas, da universidade, para com a comunidade, as pessoas que mais necessitam. Então, convidamos a todos para vir conosco durante o mês de julho, vamos estar ainda arrecadando alimentos para auxiliar as que mais precisam, que é justamente a essência do cooperativismo. Vamos cooperar, gente! Nossa cooperativa, a nossa DERA, se enganja na campanha de agradação de alimentos para doar às famílias carentes do nosso município, que nesse momento passam por extrema dificuldade. E também a gente faz um gesto muito bonito de cooperação entre os produtores, os feirantes e essas famílias carentes que recebem os alimentos de alta qualidade para a sua alimentação. As cooperativas, fazendo essa campanha de doação de alimentos no Dia Internacional, junto com o Dia Internacional, nós temos essa campanha do Dia de Cooperar, onde todos nós estamos juntos para arrecadar alimentos. Este ano é uma campanha muito bonita de todas as cooperativas. E com certeza a nossa meta de 14 toneladas será atendida pelo esforço, pela dedicação e pela contribuição também das cooperativas. Nós tivemos uma participação muito grande nas nossas agências, em todas as agências da Cressol. Hoje, especialmente aqui na praça, estamos fazendo coleta de alimentos, mas existe uma conta para doação. Vocês ainda podem participar, podem fazer sua doação e ajudar nessa campanha também, que ela é muito importante, justamente porque ela é destinada a coleta principalmente de alimentos para ajudar famílias que estão precisando. O Dia Internacional é de reunir cooperativas de crédito, de produção, de bens e serviços e, no intuito, demonstrar a expressão que as cooperativas representam no dia a dia em todos os ambientes da sociedade e também, de uma certa forma, fazem um fechamento através das doações que são para pessoas necessitadas. Essas ações, elas são em toda a região, elas centralizam e eles estão em função do núcleo e do cooperativismo, mas as agências e as unidades de atendimento da Cressol também foram até a comunidade local onde elas estão inseridas, para explicar sobre o dia do cooperativismo e, nesse sentido, também arrecadaram alimentos. Queríamos parabenizar as cooperativas pela sua iniciativa, principalmente pelos seus funcionários, de dedicarem o seu sábado para uma coleta de alimentos para, neste momento, que a gente sabe que tem muitas pessoas que estão ficando desempregadas e que estão precisando, realmente, da ajuda, tanto governamental como da sociedade. Acho muito importante, hoje, que é o dia mundial do cooperativismo, essa campanha de doação de alimentos para as pessoas que estão necessitadas. Sabemos que, hoje, há muitas pessoas desempregadas, precisando de alimento, então, essa campanha vem em boa hora. Em São Francisco de Paula, na região dos Campos de Cima da Serra, uma família de produtores guarda memórias de um antigo armazém, onde hoje funciona uma agroindústria de pães, bolachas, geleias e doce de leite. Nós fomos até lá para conhecer o bolicho do chapéu. São Francisco de Paula está localizado na Serra Gaúcha, na região dos Campos de Cima da Serra. Seguindo pela RS 020, depois pela 453, na Rota do Sol, chegamos ao Bolicho do Chapéu. O nome é referência à localidade, Morro do Chapéu. Bolicho era o nome dado aos antigos armazéns. Entrar nesse local é como fazer uma viagem ao passado. Muitas histórias e lembranças. Começou com o meu avô, ele veio morar nesse local aqui, no Morro do Chapéu, em 1936. Daí ele botou o armazém, que antigamente era bodega, chamavam, a bodega do chapéu. E eu resolvi modificar um pouquinho para ficar mais rústico, mais campeiro. Botei bolicho do chapéu, que é o nome da nossa agroindústria hoje. Onde antigamente era um armazém, hoje funciona a agroindústria da família Schaeffler e Lucena, que produz pães, bolachas, geleias e doce de leite. Antigamente era um armazém que se vendia de tudo, na beira da estrada. Nem estrada não existia na época, era só o corredor dos tropeiros. E hoje é só a agroindústria. E alguma coisa de artesanato que a gente faz também. Era aqui no mesmo local? No mesmo local, essa casa foi meu avô que fez. Como que é hoje o trabalho de vocês com a agroindústria familiar? A gente começou com o incentivo da Emater, né? Surgiu a oportunidade de vender merenda escolar. E através da Emater a gente conseguiu implantar a agroindústria, né? Seguiu passo a passo. E hoje a gente está vendendo para as escolas estaduais do município, todas, né? A gente fazia pão, fazia queijo, fazia doce de leite e vendia na vila. Que aqui perto tem a vila do Lajado Grande. Então a gente montou uma feirinha numa época. Então nós vendíamos sempre nos domingos, né? E daí era o único dia de vender coisa. Aqui em casa a gente vendia alguma coisa, mas mais no domingo tem mais turista, né? Que o pessoal de fora vem mais. Então nós vendíamos nossos produtos ali. E nessa época, então, começou um programa de alimentação escolar. Daí a diretora da escola me convidou, chamou a nossa família, para ver se a gente não queria fazer o pão para vender na merenda escolar. Então nós começamos a produzir o pão também. Só que para ter essa autorização, para a gente conseguir fazer o pão e vender, e tirar nota, fazer tudo como tem que ser, a gente precisava fazer uma reforma. Então a gente teve que fazer uma adaptação na nossa cozinha, que naquela época eu fazia tudo na mesma cozinha que a da cozinha da família. Então nessa época a matéria entrou com tudo, sabe? Porque auxiliou bastante a gente para decidir como é que ia ser o espaço, como é que tinha que ser as medidas, os equipamentos. Então tudo assim foi bem importante, né? Então a partir de 2011 nós já temos a agroindústria registrada, né? E com isso a gente conseguiu entrar no programa de alimentação escolar. Nós trabalhamos em quatro pessoas, que é eu, o marido e os dois filhos. E todo mundo faz tudo. Então a gente tem um pouco de cada atividade, todos participam. E isso eu acho muito importante, a gente conseguir ficar no campo e se sustentar, né? Ter uma propriedade que ela é sustentável com a família junto, né? De conseguir ter os dois filhos, isso é uma coisa de orgulho para a gente, assim, e satisfação de poder estar com os filhos trabalhando e estar continuando a nossa vida no campo. Não ter que eles ir embora para a cidade, depender de ser empregado de alguém, né? Os filhos do casal Augusto e Emanuel são a quarta geração que vive e trabalha no campo. Augusto transformou o gosto e a admiração pela cerveja artesanal em atividade. Augusto, além do trabalho com a agroindústria aqui com a sua família, tu começou a produção de cerveja artesanal, né? Como é que foi isso? Sim, já faz em quatro anos. Agora até por esses dias você vai completar quatro anos que eu estou produzindo. E eu comecei porque é uma bebida que eu gosto e ela acabou tendo um custo elevado para ficar comprando cerveja de qualidade. Eu achei que seria mais em conta eu produzir em casa. E depois acabei pegando gosto pela coisa e produzir estilos diferentes e experimentar, testar ingredientes e receitas novas, sempre inovando. E agora eu estou aí. Já fiz 99 braçagens, né? Que são etapas de produção de cerveja. Na minha próxima vai ser a número 100. Devo ter que fazer alguma edição especial aí para comemorar. E como é que é a comercialização hoje em dia? Eu produzo a cerveja para mim. Ela é informal, ainda não tem... Ela não é um produto legalizado dentro da agroindústria. Mas daí eu comercializo aqui dentro da nossa propriedade mesmo. Tem algumas garrafas à disposição. O pessoal já conhece. Vendo para amigos e pessoas mais próximas, assim. A cerveja recebeu uma premiação, então? Como é que foi? Sim. No ano passado eu mandei minha cerveja para um concurso nacional da Agrária, que é uma cooperativa que produz malte aqui no Brasil. Manda a maior produtora de malte da América do Sul. E eles fazem um concurso só para cervejas caseiras. E daí eu mandei uma amostra da minha cerveja para lá e acabou sendo premiada. Eu fiquei com o terceiro lugar e daí eu ganhei uma viagem lá para conhecer a fábrica dele e produzir a minha cerveja dentro de uma cervejaria de verdade, uma cervejaria industrial. Outra atividade da Elisana, além da produção no campo e na agroindústria, é o artesanato em lã. A gente faz o artesanato com lã de ovelha. Então eu faço o fio com a lã natural e a gente faz um pouco de tingimento natural. Tem algumas que são a cor natural da ovelha, a ovelha branca, a ovelha preta. E a gente faz tingimento natural também, que várias plantas podem ser uma tinta. Uma delas é o pinhão, que é a que eu uso mais, que dá um tom de rosado, uma cor nude. Esse aqui é o tingimento do pinhão. Tem outras que a gente tinge também, que dá para fazer tons de verde com várias plantas. Dá para fazer o tingimento cinza, os marrons, tudo é feito com plantas. Então, já que a gente está falando da parte do pinhão, depois que você cozinhou o pinhão para fazer a paçoca, aquela água, o caldo que fica do cozimento do pinhão, dá uma tinta excelente. A gente tinge e ela não sai, não perde mais a cor, não desbota. E é ecológico, é uma tinta limpa, não tem nenhum resíduo de metal, não tem nada de nenhum contaminante, é uma tinta natural. E a gente trabalha mesmo dando assessoramento técnico, mais na área de auxílio comercialização, regularização da agroindústria. Aqui também a gente conseguiu, dentro da consulta popular e através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, nós conseguimos recursos também para a família, para melhorias, para compra de equipamentos, para construção da agroindústria de origem animal também. Então, o nosso trabalho aqui é bem... Eles também fazem parte, além de fazerem parte do Programa Estadual de Agroindústria Familiar, eles também são unidade de referência no Programa Estadual de Gestão da Agricultura Familiar. Então, a gente está praticamente, pelo menos duas, três vezes por mês, a gente está aqui dentro da agroindústria auxiliando os produtores. É uma família que é um exemplo mesmo, né? O Flávio e a Elisana, eles conseguem agregar o Emanuel e o Augusto juntos, eles trabalham juntos, apesar de que o Augusto está mais voltando para a área da cerveja, que é uma coisa que ele gosta e é uma coisa que ele faz muito bem, né? E o Emanuel também está estudando e, de repente, vai achar o foco dele dentro da agroindústria. Mas é realmente uma família que é um exemplo de sucessão familiar, né? Que é o que o trabalho da gente busca. E agora eles estão também com uma nova agroindústria? Isso, eles já tinham, né? Como a Elisana falou, desde 2004, eles têm esse sonho de formalização da agroindústria. Então, em 2011, eles conseguiram a formalização dos farináceos, né? Onde eles produzem, além dos farináceos, geleias, né? Compotas, bolos, biscoitos, bolachas. E agora também a agroindústria de origem animal, né? Onde eles produzem o queijo, que ainda não está formalizado, mas o doce de leite, que é um dos principais produtos. Eu digo que é uma vedete da agroindústria deles, porque é um produto, assim, de qualidade excelente. Eu sempre costumo dizer que, igual o doce de leite deles, não tem produzido em nenhum outro lugar. E no próximo bloco, a gente continua no bolicho do chapéu para aprender a fazer uma deliciosa almôndega de pinhão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí